A aula que você vai ver a seguir é parte de um curso da Casa do Saber Mais, plataforma educacional com mais de mil horas de conteúdos desenvolvidos pelos melhores professores do país. Quer conhecer? Então clique no link que está abaixo do título desse vídeo, assine agora e tenha acesso a outras aulas desse curso e também a um mundo de conhecimento. Bom, eu escolhi a Gilda de Melo e Souza, de quem eu fui aluna, que foi a criadora da disciplina de Estética no Departamento de Filosofia, e a Clarice Lispector. E eu intitulei a aula Gilda e Clarice, a Dignidade do Feminino. E eu vou ler, para não acontecer como aconteceu na aula do Spinoza, que eu trouxe e eu falei mais que a boca e às 11 horas da noite eu ainda não tinha chegado nem na metade da aula. Então eu vou ler para garantir que vamos fazer as coisas no horário. Mas, quando vocês sentirem necessidade de me interromper, me interrompam, tá? Então, a primeira parte do texto eu designei com o subtítulo de O Silêncio das Mulheres. Se alguém saísse à procura dos escritos, nos quais as mulheres da antiga Roma tivessem deixado seus pensamentos e os seus afetos, teria uma triste surpresa. Escreve o historiador helenista Moses Finley. Pois, delas não encontraria nada senão as lápides dos seus túmulos. Ali, inscrições podem ser lidas. Cláudia foi mãe dedicada e terna esposa. Lívia sabia tecer e caminhar com graça. Pais, maridos e filhos fizeram gravar na pedra o que sentiam por elas. Como as viam, como as julgavam. Dessas mortas, cujos pensamentos e desejos, amores e ódios, esperanças e temores, jamais conheceremos. Sabemos também que não possuíam nomes próprios. Os seus nomes eram o do pai, com a terminação em A. Então, a terminação do nome do pai era Inus, Livius, Cláudius e o das mulheres era Cláudia, Lívia. Elas não tinham um nome próprio. Todavia, além das lápides mortuárias, o que conhecemos de algumas das antigas romanas nos chegou por meio dos textos de filósofos e historiadores latinos, que as mencionam como prostitutas, cortesãs, adúlteras, incentivadoras de regicídios. A comparação entre tais escritos sobre mulheres e as inscrições nas lápides mortuárias produz um resultado estranho. As mulheres cuja memória é cultivada e cultuada nas lápides são graciosas, laboriosas, respeitáveis no seu recato e na sua domesticidade. Aquelas mencionadas pelos filósofos e os historiadores romanos são dotadas de força extrema, lascivas, ambiciosas, ardilosas, propensas a toda sorte de perversidade. De onde vem essa imagem dupla e ambígua das mulheres? De que o caso das romanas é apenas um exemplo. Pois, desde sempre, e mesmo hoje, as mulheres tendem a aparecer como seres cindidos entre o recato doméstico e a despudorada exposição pública. De onde vem isso? Como todos sabem, no princípio não havia mulheres. E os homens viviam felizes na companhia dos deuses. Desconhecendo o nascimento, a doença, a fome, a velhice e a morte. Tudo mudou, narram os mitos, com a criação da primeira mulher. Tomemos um mito grego. Pandora. Que, ao transgredir a ordem divina e abrir a caixa proibida, introduziu no mundo o mal e a morte. Também, como todos sabem, no princípio Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Desditosamente, porém, ele resolveu dar ao homem uma companheira. E com Eva, os humanos conheceram o trabalho, a dor, o nascimento e a morte. Ou seja, quando as mulheres entram em cena nas mitologias, seja mitologia grega, seja romana, seja judaico-cristã, o desastre começa. Qual é a falta cometida por essas duas que eu escolhi? Eu escolhi Pandora e Eva. Qual a falta cometida por Pandora e Eva? Separar o humano e o divino. Pois nascer e morrer é estar separado da divindade eterna e imortal. É isso a expulsão do paraíso. Pecare, que é um verbo latino, significa dar um mau passo, em sentido moral. Significa cometer uma falta. Pecare, literalmente, significa cair. A queda originária é uma perda. É a queda no mundo da labuta, da dor, do trabalho da terra e do trabalho do parto. A descoberta irremediável da mortalidade e da animalidade que nos constituem como humanos. Como se lê no livro de Jó, na Bíblia, eu cito, o homem, nascido de mulher, tem vida curta e cheia de tormentos. Eva e Pandora, figuras do feminino, construídas a partir da imagem da transgressão suprema, pois a sua ação ergueu-se contra um mandamento que havia sido ordenado pela própria divindade. No caso de Pandora, é uma ordem que vem de Zeus e, no caso de Eva, é uma ordem que vem de Jeová. Deus deu a ordem e elas transgridem. Então, é enorme. O que elas fazem é enorme, porque elas não transgridem esta ou aquela lei. Elas não transgridem a vontade deste ou daquele homem. Elas transgridem a ordem divina, o mandamento divino. É por isso que a desgraça é total. Então, Eva e Pandora, figuras do feminino, construídas a partir da imagem da transgressão suprema, pois a sua ação ergueu-se contra o mandamento ordenado pela própria divindade. Elas duas, e as que foram construídas pelas outras mitologias, exprimem o momento em que o matriarcado primitivo cedeu lugar ao patriarcado. Em tempos imemoriais, nenhuma relação era estabelecida entre o coito e o nascimento de um novo ser humano. A distância temporal entre o coito e o parto fazia supor que a mulher possuía em si mesma e por si mesma a misteriosa e assustadora força para gerar vida. Isso é o momento do matriarcado, né? Fecunda como a terra e as águas, a figura feminina era sacralizada e a mulher era venerada como deusa. E por isso lhe cabiam a autoridade e o poder. Os mitos, Pandora, Eva, eu poderia enumerar umas 30 mulheres assim, né? Essa nova mitologia exprime o advento do patriarcado. O panteão das divindades passou a ter no seu topo a figura masculina. Zeus, Júpiter, Jeová simbolizam a hegemonia do pai e da sua lei. A mulher se torna um mero suporte físico de uma vida que se origina no macho. A mulher é apenas o lugar material da recepção da semente para a gestação. A mulher é uma matéria sem forma. Ela é desprovida de qualquer papel na geração da vida. E ela surge, sobretudo, como portadora da morte. Há textos extraordinários da medicina antiga, tanto da medicina grega quanto da medicina alexandrina, como da medicina medieval, que exploram essa ideia. E há um texto muito bonito, aliás, de Aristóteles, em que ele explica, vocês sabem, Aristóteles explica todos os seres pela relação entre uma matéria e uma forma. Isso aqui, a matéria disso, é a madeira que recebeu uma forma, a forma da mesa. A forma é o que traz o sentido da coisa. A forma é o que traz a essência da coisa. Eu posso ter a árvore, mas a árvore só é mesa se for posta na madeira uma forma que não estava lá na árvore. Essa ideia do Aristóteles de que a forma é aquilo que atualiza uma potencialidade que existe na matéria. Eu, por exemplo, não posso fazer uma estátua água, a menos que eu congele a água e transforme em gelo, faça ela ficar sólida. Caso contrário, essa matéria é incapaz de receber determinadas formas. Ou seja, tem que haver uma compatibilidade entre a matéria e a forma para que a forma seja atualizada. Então, a imagem que Aristóteles usa é na estátua, eu tenho a forma da estátua, materializa uma potencialidade que existia no bronze, ou que existia no mármore. Eles estavam potencialmente podendo se transformar em estátuas. Então, o artífice vem, o artesão vem, o escultor vem e transforma isso. Essa ideia, Aristóteles transporta para a sexualidade. E ele vai dizer que o macho é o portador da forma. E a fêmea é apenas o receptáculo, a matéria desprovida de forma, que tem que receber o sêmen, porque o sêmen vai ser a vida. A fêmea não tem nenhum papel. Ela não colabora em nada. Ela é o receptáculo para atualização do sêmen em um novo ser. Então, vocês veem a que lugar as mulheres foram reduzidas. Elas começam, no mundo matriarcal, a serem consideradas essa força misteriosa que gera a própria vida, até se tornarem apenas o receptáculo passivo da vida que vem do macho. Então, a mulher se torna mero suporte físico de uma vida que se origina no macho. Ela é apenas o lugar material de recepção da semente para a gestação. Ela é uma matéria sem forma. Ela é desprovida de qualquer papel na geração da vida. E, sobretudo, ela surge como portadora da morte. Porque o feto pode morrer. A identificação entre a mulher e o mal, porque Pandora é o mal, Eva é o mal. As mulheres do mundo patriarcal são todas as portadoras do mal. Então, a identificação entre a mulher e o mal levou a igreja, nos primeiros tempos, a identificar mulher e sexo. A palavra sexo era usada apenas para se referir ao feminino. Só as mulheres eram sexo. E o sexo era a perdição total, o pecado absoluto. Então, as mulheres, sem exceção, eram chamadas de mal-maléfico. Que é depois o que vai ser aplicado para as feiticeiras. As bruxas, as feiticeiras, são chamadas de mal-maléfico. O exorcista da Inquisição vem para eliminar o mal-maléfico. E vocês sabem como é que é a eliminação. Joga ela na água, se ela não se afogar, ela é inocente. Põe ela na fogueira, se ela não queimar, ela é inocente. É óbvio que uma se afoga, a outra se queima, então elas são sempre culpadas. E o nome que as mulheres têm é mal-maléfico. Então, as mulheres, sem exceção, são o mal-maléfico. Por serem, naturalmente, crédulas, faladeiras, coléricas, vingativas, de memória fraca, de vontade fraca, lacivas, insaciáveis, capazes de todas as torpezas sexuais. Todavia, no final da Idade Média, o ascetismo eclesiástico é golpeado pela lírica dos trovadores. Os trovadores trazem a ideia do amor cortês. Agora, o poeta ama a dama, e dama é com um D maiúsculo. O poeta ama a dama. A mulher perfeita por sua beleza espiritual e sempre inalcançável. Pensem nos romances de cavalaria, e quando ela é alcançada, como é o caso da Guiné-Vera, é uma tragédia total. Então, elas são inalcançáveis. E é quando Dom Quixote começa a delirar, ele cria a imagem da Dulcinea. A Dulcinea é a figura do amor cortês. É a dama maravilhosa, distante e inalcançável. Então, o poeta ama a dama. Mulher perfeita pela sua beleza espiritual e sempre inalcançável. Ela é o amor impossível, que recusa o matrimônio, porque o matrimônio seria uma profanação do verdadeiro amor. Afirma a gratuidade do amor. Isto é, um amor puro e delicado, que se realiza apenas como dedicação e devoção desinteressada do poeta à bela e longínqua dama, encarnação de todas as virtudes. Com a lírica trovadoresca e os romances de cavalaria, a condenação da mulher, como sexo, isto é, como sujeito de prazer, se desloca, porque ela se transforma agora em objeto do desejo. E é por isso, porque ela é o objeto do desejo e a marca do desejo é a carência, a falta, a ausência. Então, por isso, a sua distância, a sua distância, a sua ausência essencial, pois, enquanto o prazer é algo que é sempre satisfeito ou pode ser satisfeito, o desejo é, por essência, carência e falta, a impossibilidade de satisfação, desejo, que é o que o Freud vai trabalhar. O desejo é aquilo que nunca pode ser satisfeito. O prazer se satisfaz, mas o desejo não. Nós temos, portanto, agora o quê? A mulher, mal-maléfico e dama perfeita longínqua. Novamente, a figura feminina está cindida. Então, primeira cisão, lá em Roma, as mulheres recatadas, cuja graça e domesticidade os maridos e os filhos louvavam, e as adúlteras, as lascivas, as prostitutas, as estimuladoras de assassinatos. Depois, nós temos a mulher do matriarcado, misteriosa, deusa, e a mulher do patriarcado, reduzida a mal-maléfico. Agora, com a lira trovadoresca, nós passamos do mal-maléfico à dama perfeita, sempre distante. Então, o que eu estou querendo salientar para vocês é que a figura feminina nunca aparece como uma unidade. Ela sempre aparece cindida. você tem sempre duas faces. Mulher é sempre um duplo. Então, mal-maléfico e dama longínqua, novamente, a figura feminina encontra-se cindida. e a cisão ressurge quando, no correr do século XIX e início do século XX, em total contraste com a imagem medieval da mulher como sexo, afirma-se agora, é a moral vitoriana, afirma-se agora que a mulher é, por natureza, frígida. e, por isso, ela é histérica. A doença feminina por excelência é a histeria. E a histeria é a marca da frigidez sexual. Então, você vai, você nunca tem a construção da figura feminina como alguma coisa unitária. Então, ela foi construída como pura sexualidade. e, aí, no final do XIX e começo do XX, ela é frígida. Ela odeia o sexo. E ela é histérica. Ela é louca. Não é brincadeira o que o mundo fez conosco. Não é brincadeira, não. É uma carga poderosa. Nós nunca somos gente. Essa multiplicidade de imagens merece uma interrogação. Porque o que ela exprime, essa multiplicidade, afinal, é que a feminilidade não é um dado natural e, sim, uma criação histórico-cultural. O curioso, entretanto, é notar a presença de uma constante que subjaz a variação histórico-cultural das imagens femininas. De fato, todas as imagens, quer as positivas, quer as negativas, tem como referência o corpo feminino. Nunca se refere à nossa alma. É o corpo. É o corpo. ao corpo feminino tal como ele é construído ou imaginado pelo discurso masculino. Porque as mulheres não falam. Na medida em que elas não falam, a produção dessas imagens é a produção do discurso masculino. É o discurso masculino sobre as mulheres. Você não tem um discurso das mulheres. Você tem um discurso sobre as mulheres e, no caso pedagógico, um discurso para as mulheres. É isso que você tem. Elas são destinatárias dos discursos. Elas não são produtoras do discurso. Então, o curioso, entretanto, é notar a presença de uma constante que subjaz a variação das imagens histórico-culturais. De fato, todas elas têm como referência o corpo feminino, tal como ele é construído ou imaginado pelo discurso masculino. O discurso masculino não é um discurso proferido somente por homens, porque culturalmente as mulheres absorvem e interiorizam esse discurso e podem proferi-lo como se fosse um discurso de mulheres. No entanto, é um discurso masculino. Não só porque ele fala de fora sobre as mulheres, mas sobretudo e principalmente porque é uma palavra que tem como condição de possibilidade o silêncio das mulheres. É porque há um silêncio das mulheres que você pode ter um discurso masculino sobre elas. E é isso que nós estamos rompendo. as mulheres estão falando. Ficou com vontade de ver o curso completo? As próximas aulas estão disponíveis na Casa do Saber Mais para você assistir onde, quando e como quiser. Clique no link que está na descrição e no primeiro comentário desse vídeo e assine agora mesmo para ter acesso ilimitado a esse e outros cursos do catálogo. que está na descrição e no primeiro comentário